Você está no canal Resumo Biográfico e essa é a série, quem foi? Manuel Deodoro da Fonseca foi um militar e político brasileiro, primeiro presidente do Brasil e uma das figuras centrais da proclamação da república no país. Nascimento, 5 de agosto de 1827, Marechal Deodoro, Alagoas. Falecimento, 23 de agosto de 1892, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Cônjuge, Mariana da Fonseca, de 1860 a 1892. Mandato presidencial, 15 de novembro de 1889 e 23 de novembro de 1891. Formação, Real Academia Militar, de 1843 a 1847. Irmãos, Hermes Ernesto da Fonseca, Severiano Martins da Fonseca, Hipólito Mendes da Fonseca, João Severiano da Fonseca, Eduardo Emiliano da Fonseca, Amélia Rosa da Fonseca, Pedro Paulino da Fonseca, Afonso Aurélio da Fonseca, Emília Rosa da Fonseca. Por favor, se esse vídeo te ajudou de alguma forma curta e se inscreva para ajudar o canal. É grátis. Mais informações e referências na descrição do vídeo. Obrigado e tudo de bom.